A Mercedes-Benz não deixa de inovar no mercado brasileiro e mais uma vez introduz avançadas tecnologias para os chassis de ônibus da marca. Confira as novidades. A Mercedes está lançando a partir de agosto um novo sistema de desligamento automático do motor para o segmento urbano e rodoviário. Esse recurso reduz o consumo de combustível, aumenta a vida útil do motor e aumenta a segurança na condição do veículo parado. Esse sistema nasceu com base em um desejo dos clientes de reduzir o tempo ansioso em sua operação, podendo ser em terminais, em pontos de embarque e desembarque e também nas garagens. Então esse recurso veio aumentar a eficiência na sua operação. Ele tem um funcionamento muito simples, basicamente são os parâmetros pré-estabelecidos e tem um comando do módulo do chassi ao motor para ter o desligamento do motor em 4 minutos. Só que antes de fazer o desligamento, temos um item de segurança que avisa o motorista, um aviso sonoro, visual e um pop-up informando do desligamento. Caso o motorista esteja em seu posto de trabalho, ele pode fazer qualquer tipo de comando, o pedal acelerador ou o pedal de freio, o sistema não é acionado. Caso o motorista não esteja em seu posto ou não fizer nenhum comando, o motor é desligado automaticamente.